Leonardo, eu queria saber o seguinte, hoje é uma semana louca, para dizer o mínimo, Palestina, Estados Unidos gongou na ONU, achei isso terrível, hoje aprovaram a ajuda para a Ucrânia, nós tivemos aí essa retaliação louca de Israel e que a gente não sabe o que é, então a gente queria a tua visão, você está no Quirguistão, você tem um observador privilegiado de toda a cena internacional, está contigo aí. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, com pessoas tão ilustres, é uma, fico muito feliz, é uma alegria imensa, e o que aconteceu é o seguinte, eu acho que no caso da Ucrânia, claro que Israel para os Estados Unidos é mais importante, porque Israel e Arábia Saudita, elas de certa forma são criações dos britânicos e depois muito ajudadas pelos americanos, então eu acredito que Israel e Arábia Saudita e Jordânia talvez sempre serão prioridade para os Estados Unidos, porque o Oriente Médio, quem gosta de história, vai saber que o Oriente Médio ele sempre foi por 400, quase 400, 400 anos ele foi dividido por duas grandes potências, que eram os persas e os otomanos, eles disputavam o Oriente Médio e os árabes praticamente, eles ou estavam sob o governo otomano ou sobre os persas e as suas dinastias, tanto que até essa rivalidade que muitas pessoas pouco tem informação sobre essa rivalidade entre sunitas e xiitas, também tem muito a ver com essa disputa que o Irã, no começo do século XVI e final do século começo do século XVI o Irã, ele se converteu ao xismo, né, que o império a dinastia safávida, ela tomou o poder no Irã e o Irã virou a grande potência xiita, que disputava a região contra a grande potência sunita. Então, você analisa que a existência de Israel e da Arábia Saudita, eu sei que todo respeito, não quero criticar nenhum país, mas eles, esses países dependem muito dos Estados Unidos, é por isso que os Estados Unidos apoiam tanto Israel e, em segundo lugar, a Arábia Saudita. Então, não importa ser democrata, ser republicano, os Estados Unidos sempre vão apoiar Israel por uma questão geopolítica. Israel e a Arábia Saudita são a extensão dos Estados Unidos no Oriente Médio. Agora, a questão da Ucrânia, eu já vejo diferente. Claro que a função da Ucrânia é simplesmente enfraquecer a Rússia, porque a Rússia, ela é o grande, é o gigante do leste europeu. A Rússia, por muito tempo, ela dominou todo o leste europeu. Ela tem muita influência nos Balcãs. Se você analisar, quem gosta de história sabe que os sérvios, os romenos, os búlgaros, se eles se livraram do julgo otomano, foi graças à intervenção do Império Russo. E, bom, a Ucrânia também, a Ucrânia sempre teve boas relações com a Rússia e Belarus também. Na verdade, Ucrânia significa fronteira. Se você ver o território da Ucrânia, na verdade, ele é dividido, ele é dividido entre o Canato da Crimeia, que fica na região da Crimeia que a gente conhece, e o oeste da Ucrânia era controlada pelo reinado polaco-lituano e os russos à leste. Então, com a queda da Rússia de Kiev, pouco a pouco essa região foi disputada por essas três potências e, obviamente, que a Rússia tomou a... venceu, tomou toda aquela região. Então, eu analiso que na questão da Ucrânia para os Estados Unidos, para os americanos, é apenas uma forma de enfraquecer a Rússia e de impedir o avanço russo naquela região. O problema é o seguinte, o problema é que eu sempre vejo essa narrativa de que nós temos que dar mais um, mais uma ajuda para a Ucrânia, temos que enviar mais armamentos e, infelizmente, para o lado ucraniano isso não tem funcionado, os russos continuam avançando, então, eu não acredito que essa ajuda vai resolver muita coisa para os ucranianos, entendeu? Então, vários congressistas americanos já declararam que isso não vai mudar a guerra, a Rússia provavelmente vai vencer, já está vencendo e vai vencer essa guerra. Então, aqui na Ásia Central, claro que na Ásia Central, eu como uma pessoa que mora no Quirquistão, casado com uma pessoa do Quirquistão, com filhos quirquises, eu posso dizer que a Ásia Central hoje, ela é muito influenciada pela Rússia, ela é uma segunda Rússia, quando as pessoas falavam que o Cazaquistão ia sair da influência russa, o Quirquistão, eu falava, gente, vocês não conhecem essa região, é muito difícil essa região sair da, claro que o Uzbequistão pode ser, talvez, que seja um meio termo, um tampão entre Irã e Rússia, mas o Quirquistão e o Quirquistão, a Rússia tem muita influência aqui, a Rússia vai voltar a ter influência sobre o Cáucaso também, sobre a Georgia, sobre a Armênia, isso é, não tem o que fazer, e a Ucrânia também, a Ucrânia vai ser da Rússia, eu acho que essa questão do Ocidente de tentar apoiar a Ucrânia, eu acho que foi ruim para eles, porque no fim das contas a Rússia vai vencer, já está vencendo, vai vencer essa guerra, então eu acho que está sendo desnecessário, está queimando o prestígio do Ocidente, e na questão de Israel, eu acho que Israel não tem o que fazer, os Estados Unidos sempre vai apoiar Israel, porque é uma extensão dos Estados Unidos na região, claro, fico triste pelos palestinos, mas os Estados Unidos sempre vai colocar todas as suas fichas em Israel, entendeu? essa é a minha opinião.